Em três dos cinco itens, o vereador Edmilson Gonçalves recebeu voto favorável pela cassação. No último deles, os vereadores foram unânimes em pedir a cassação de Edmilson Gonçalves. Decreto, declaro então que é cassado o mandato do vereador Edmilson Gonçalves. Vereador, o que o senhor tem a dizer para quem votou no senhor? Mais de mil votos, cerca de 1.072 votos. O meu respeito por eles, continuam, lutei em respeito a eles até o fim. Sabia que era um jogo político, um teatro político, uma falta de respeito com o ser humano, com aqueles que a população confiou o voto e colocou aqui. Porém, aqui é uma casa de leis que deveriam prevalecer as leis, mas o que prevalece aqui é a vontade própria deles, político. O senhor é inocente? Olha, essa resposta, eles me tiraram daqui. Mas eu estou perguntando, o senhor é inocente? Eles me tiraram daqui, alguns meses atrás, no começo da CPI, e a justiça mandou eu voltar com a liminar. Então a resposta está aí. Isso é um ato político, é uma disputa política, uma perseguição política. Se houve falha, se houve falha, todos nós somos passivos de falha. Mas as falhas que eles apontaram, com certeza não. O cliente do senhor é inocente, doutor? Olha, não estamos discutindo a inocência. Na verdade, existe uma presunção de inocência na Constituição Federal. Todos são considerados inocentes, até que se provem o contrário. Dentro da condição legal da Constituição Federal, sim, ele é inocente, porque ele não foi julgado até agora. Foi justo o que aconteceu aqui, então? Não foi no sentido da lei. Nós, como juristas, como advogados, nós temos que primar pela legalidade dos atos. Toda essa comissão processante, ela já começou de forma irregular, teve várias ilegalidades e nulidades no decorrer da comissão. Inclusive, hoje, teve algumas nulidades, como, por exemplo, alguns vereadores antecipando o seu voto, que não podem, porque levaria outros vereadores a votar da mesma forma. E teve dois vereadores também que não poderiam ter votado, que seria o senhor Ronei e o senhor José D'Amico, que também não poderiam ter votado e também votou. Então, na verdade, isso só hoje, fora as outras nulidades. O senhor acharia justo o que aconteceu? O senhor no lugar dele? Olha, eu já sofri um processo de cassação aqui, em 2005. Eu tinha apenas 24 anos de idade. Fui submetido a um processo de cassação, que, ao meu ver, naquela época, foi injusto. Tanto é que, na época, os vereadores me deram uma punição de 30 dias. Então, eu sei exatamente o que passou o vereador Edmilson. Vereador Ronei, não seria muito mais fácil, apenas um item? Não seria muito mais justo, pelo menos, para o vereador Edmilson, se tudo resolvesse em apenas um item? Ele não teria mais chance de não ser cassado? Olha, o processo seria simplificado. Eu tenho que respeitar a opinião da comissão processante e do relator que fez o relatório. Como o relator Jorge de Freitas elencou, subdividiu a denúncia em cinco itens, este método tem que ser utilizado no plenário. Os cinco itens você achou a forma mais justa e mais correta, Ronei? Olha, eu não posso emitir juízo sobre isso, porque eu entraria numa seara que não é minha. Eu tenho que respeitar o relatório feito pelo vereador Jorge de Freitas. E o meu respeito para o vereador Jorge de Freitas me impede de emitir o meu pneu nesse momento.